Diz a lenda que quando uma mulher tem sete filhas e o outro filho é homem, esse menino será um novisombo. Também será filho por filho de mulher, amancebada por pai, sempre pálito, magro e orelhas compridas. O menino nasce normal, porém, logo que ela completa 13 anos, a maldição começa. Na primeira noite de terça, ou sexta-feira, depois do aniversário, ele sai à noite e vai até o encosalhado. Ali, no silêncio da noite, se transforma em lobisombo, pela primeira vez, e rua para a lua. Daí diante, toda terça, sexta-feira, ele corre pelas ruas ou estradas desertas, com uma matilha de cachorros batindo atrás. Nessa noite, ele visita sete partes da região, sete partes de igreja, sete filhas e sete cruzalhadas. Por onde passa, açoia com os cachorros e apaga as linhas das ruas e das casas, enquanto ruina de forma virripilante. Antes do sol nascer, quando o galo canta, o lobisombo volta à mescunidade em onde partiu e se transforma em outra vez, em onde. Quem estiver no caminho do lobisombo nessa noite, deve rezar que essa mamaria se vai se proteger. Para quebrar o canto, é preciso chegar bem perto, sem que ele perceba e bater forte na sua cabeça. Se uma gota de sangue do lobisombo atinge a pessoa, ele também vira lobisombo. Quando a pessoa é branca, vira um cachorrão preto e quando é nele, vira um carrinho comprando. Algumas versões dizem que ele sai às noites, de quinta para a sexta, em busca de cocô de ganhamento, para comer e polícia e vários galinheiros. Depois disso, ele vai em busca de crianças de tolo, para comer suas casas de cocô. Para quebrar seu canto, basta que alguém faça medo, um pequeno ferimento, no qual sai pelo menos uma gota de sangue. Ou ainda, o acerto com uma gota lutada, com sério e velho, que tem muito ex-missão de dormir, com missão lutada. Na meia-noite de Natal, é o que diz a mãe.